bootleg de azul, macaxeira de laranja, os dois times já avançam e o Mura tá indo aí fazer um flank pela esquerda, estão jogando tudo ali, jogando pá, jogando a mãe, jogando bombinha e o Mura, Mura não, já pegaram ali o Dan, metralhadora avançando pra tentar pegar kill, deixar o caminho limpo pro pessoal pegar a torre, teve uma baixa da Lena aí e mandaram uma bombinha certeira aí pra pegar metralhadora, Daniel também abatido, Lena avançando ali pela esquerda, perdão, pela direita, Fern na torre, tem a proteção ali do Tati Puller e MV, acredito que seja ele, tá levando aí o pessoal com a Clash Blaster, que é uma armazenatura dele, joga muito bem com essa Blaster, escapou de uma bombinha, mas foi levado ali pelo Fern também, excelente Sniper. O macaxeira acaba de perder o domínio da torre, no entanto, estão brigando aí, a briga se errada pela torre, o bootleg ali acabou de ser abatido, assist em cima da torre, aí pra defender, deixar o pessoal do bootleg ecoado, bem longe, o pessoal do bootleg jogando bombinha, esse crab aí do Guga-Lima providencial aí pra manter a torre, vai acontecer aí um flunk bem decidido aí por parte da Lena, Daniel deu uma avançada, tá dando comando aí pro para a Lena seguir ele, pra ajudar aí a manter o pessoal do bootleg longe, do bootleg não, do macaxeira longe, mas o Assis matou ali o Daniel, o Guga-Lima tá tentando pegar ali a Lena e o Fern, o pessoal do bootleg ele avançando, acredito que seja a Lena, acabou de levar o Guga-Lima e tá pegando o Turf aí pra facilitar a movimentação do time, o Daniel chegou junto ali, a Sisa ali acabou de matar dois que estavam em cima da torre, pode ter sido ali um momento importante ali pro macaxeira, MV na torre segurando ali, Guga-Lima, abrir o crab pra tentar segurar o pessoal do bootleg o máximo possível, vai ter flunk ali no Guga-Lima, a Lena levou o Guga-Lima ali, fez um excelente trabalho em levá-lo, e agora tá avançando procurando aí o pessoal do macaxeira, jogou o Tati-Puller ali, que além de deixar os jogadores ali mais rápidos, permitir que eles voltem mais rápido pro respawn caso eles morram, também dá uma protegida em quem tá em cima da torre, acirradíssimo aí, 61 pontos pro bootleg, 59 pro macaxeira, lembrando que no Splatoon essa contagem é agressiva, então o macaxeira tá na frente, o Fern acabou de levar ali e foi levado pelo Assis, suponho, o destaque tava no Daniel, que tava ali escondidinho, tentando esperar um melhor momento pra avançar, pra tentar pegar ali o Assis, mas o Assis conseguiu voltar ali pro respawn, que foi um momento ali muito bom, né, foi um movimento muito bom do Assis, porque se o bootleg consegue tirar o Assis dali de cima, aumenta bastante as chances de viradas dele. Lena tava em cima da torre, foi levada e acabou. A gente tem um bootleg no time laranja e uma caixeira com o time azul. Deixa eu corrigir as cores aqui do placar. Acho que agora tá correto. Os times estão avançando, o destaque tá no Art, que tá mandando bombinha pra todo que é lado. O Assis, sem surpresa nenhuma, tá de Litter, ele deu uma avançada agora, tava tentando pegar o pessoal na própria zona. O macaxeira acaba de pegar a Lidia ali, no entanto, assim, é muito começo do jogo, então... A Lena acabou de matar ali alguém. Não, ela foi morta pelo Jão, que tá com a Machine, e tá avançando aqui pra ser morto pelo Daniel. O Daniel tá avançando ali pela caixa do time dele, quase caiu uma bombinha, mas foi morto pelo Assis. Foi o wipe do time laranja. O Fern tá voltando ali, acho que ele vai tentar pegar o ponto do Sniper à esquerda. Como vocês podem ver, o Assis tá na caixa ali do time, do bootleg, que é pra dificultar bastante o avanço do time, pra evitar que eles consigam matar ou pegar a zona. pra tentar atirar de lá, o Fern jogou ali o Wave Breaker. É eficaz. Foi o wipeout ali do macaxeira e o bootleg, tá? Tentando pegar ali o máximo de turf possível pra permitir que os jogadores se movimentem e dificultar a vida do macaxeira pra se movimentar. Então, avançando pra tentar segurar o macaxeira. Briga ali entre o Jão e a Lena... É a Lena? É a Lena? Levou a Lena e agora tá indo em direção aí... A zona. Tá tentando ir pela esquerda, foi visto e foi levado pelo Daniel. Daniel. Daniel acabou de levar o Assis ali com o triple e vitória. Hum, por alguma razão o som não tá saindo pra mim, tá saindo pra vocês, que pra mim não é problema. Não, o DoSuite parou de funcionar. Tô tentando resolver o som, galera. Só um minuto. Tchau. 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 Agora sai para mim, mas não sai para vocês. Só está saindo um pouco porque está vazando do meu microfone aqui. Agora sai para mim, mas não sai para você. Voltamos com o áudio. Bom, então agora voltando aqui a narrar o jogo, desculpa aí o problema, vou arrumar aqui o placar. A gente tem bootleg de verde, uma caixeira de cor de rosa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O Art acabou de ser esplatado, na verdade, pelo Guga Lima. O Guga Lima está avançando para pegar o Rainmaker. Enquanto estava arrumando o áudio, uma caixeira avançou bastante, fez o primeiro checkpoint e levou um pouco mais à frente, ficando a 14 pontos de finalizar a partida com o Rainmaker. A gente tem o Art acabou de levar o Yumura, abriu o Crab ali para tentar proteger o pessoal que está fazendo aí. Ele quase foi levado pelo Jão, ele deu uma virada bonita para evitar ser levado. A Cis acabou de fazer a kill aí do Art e está ali tentando segurar, levou o Fearne e foi levado pelo Daniel, que fez um flanco excelente. Não atualizou. Agora foi. Agora foi. Fearne deu uma avançada, hein? Não, foi a Cis que deu uma avançada, levou o Daniel. E o Mura está avançando com o Peixe. Faltam 5 segundos para o final. O Kuchilek teria que conseguir matar o Yumura agora. Não conseguiu. Então mais um aí para o Makashira. Para quem adora cair na água como eu, esse mapa aí é um prato cheio. tudo certo agora, bootleg de amarelo e uma caixeira de roxo. O Assis está avançando um pouquinho com a Elyther, está ali na parte alta, como imaginamos. Aí o pessoal já começando a juntar as clãs, tentando desviar ali do Sniper. A gente tem o Daniel já avançando, levou o Guga Lima, marcou e agora ele está correndo atrás do Assis para tirar ele de lá e facilitar para o próprio time avançar e conseguir marcar ponto. O Yumura já estava correndo atrás do Fearne, deu um avançado e o Daniel foi levado. E o Guga Lima está indo ali pela esquerda para tentar juntar clã e tentar fazer alguma pontuação ali, aproveitando esse momento entre os dois times. A gente tem o Yumura com uma bola. Jogou ali o Wave Breaker, que é para afastar o máximo possível bootleg da própria cesta e conseguiu marcar. Conseguiu marcar, jogaram ali clãs para ele. Conseguiram virar. Foi uma jogada bonita que eles fizeram ali. E, como falei, aí a gente tem, na verdade é o cenário do meio que desce um pouco e a gente ganha mais espaço ali dos lados direito e esquerdo. Está aí o Art e o Daniel avançando. A gente está vendo aí o ponto de vista do Fearne, que está avançando também para fazer ali o trabalho de manter o macaxeiro mais longe possível ali da cesta. O Jão está chegando ali com o rolo para tentar tirar todo mundo. O bootleg está tentando jogar clã, procurando clã. Mas eu acho que esse push vai acabar por aí. Fizeram uma Power Clan ali, pelo que eu entendi. Mas não foi possível jogar. Então agora... O Yumura levou a Lena, está juntando as clãs, conseguiu fechar uma Power. Está recuando porque ele estava sendo caçado ali. Quando você fica com essa Power Clan, você acaba virando um alvo porque todo mundo tem a visão de onde você está. Ele jogou o Wave Breaker para facilitar o pessoal dele. Está conseguindo avançar com a bola e talvez consiga marcar agora. Conseguiu. A gente tem aí o Assis com a Snabber e uma Power Clan. Acho que ele vai dar uma recuada porque o pessoal do bootleg deu uma avançada boa ali para conseguir proteger a própria cesta. E o Assis foi levado pelo Fearne, que não teve piedade dele. A Lena está correndo ali com a bola e foi levado por uma Inkizuka. O Fearne está recuando. O pessoal do Macaxeira conseguiu proteger ali a área da cesta. E o Assis foi levado pelo Fearne, que não teve piedade dele. Deu uma bombinha e foi atropelado ali pelo Guga-Lima. Que está avançando, levou a Lena. Abriu o Crab. E ia pegar alguém que estava ali, não conseguiu ver quem era e acabou fugindo do Crab. Jogando ali uma Inkizuka em cima do Assis, que deu uma recuada ali com a Power Clan. Vai jogar Wave Breaker para manter o pessoal distante. E o Fearne está aí tentando avançar com a Power Clan. Mas o João está indo atrás dele e levou o João. Tem alguém indo pela esquerda ali do bootleg. 38 para o Macaxeira e 50 para o bootleg. Temos aí um minuto para o bootleg conseguir fazer a virada. No placar a gente tem um 2 a 1 aí. Se o Macaxeira levar essa, eles ficam aí só um jogo de avançar para a próxima etapa. E o bootleg vai cair para a Loser's Bracket. E disputar contra o New Octo ou Intimidation Factor. Que vai ser definido aí depois do próximo jogo. Foi wipe. Aí o bootleg foi todo levado. Não conseguiu virar. Tem 6 segundos para fazer uma Power Clan. Mas o Macaxeira não está descansando. Estava tentando avançar com uma Power, mas levou mesmo assim. A gente tem um bootleg de verde e uma caixeira de cor de rosa. As cores finalmente estão corretas. Os dois times indo aí para frente. A gente começa vendo o Yumura. Avançando aí. Tentando brigar. A gente já teve ali o João levando o Matheus. Que tentou flanquear o time ali pela esquerda. Do time que estava avançando. E jogaram ali uma Tóxica Mist. Possivelmente foi o Matheus. Ou não, não. Tivemos duas baixas ali. O Assis levou. Alguém morreu. Quase que o Assis é levado por uma bombinha. Ou não. Foi o Fern quase levado pela bombinha. Não, foi o Assis. Levou o Daniel. Isso mesmo. Vou ter que lembrar de apertar esse botão. Bootleg com domínio da zona. Está segurando firme aí. Já com 13 pontos. Se eles conseguirem segurar esse push aí. Talvez acabe em um só. Não conseguiram. O Macaxeira pegou o domínio. O Macaxeira pegou de novo aí o domínio da torre. A gente está vendo o João. Uma. Briga. Grande ali com o rolo do bootleg. Recuou. O rolo do bootleg foi levado. Fugiu da bombinha. E o Galima jogando torpedo aí. Para ver. Se o pessoal do bootleg estava por ali. O Assis jogou um wavebreaker. Para ver se o pessoal pula. E não está flanqueando. O João levou a Lena ali. Com a. Enquizuca. E. O João estava ali a caça de alguém que. Saiu. Fugido dele. E o Mateus levou o João. E o João levou o Mateus. O Macaxeira conseguiu virar. Mas o bootleg voltou a pegar aí o domínio da. Da zona. O Lena está pintando. Para garantir. O Daniel está avançando ali. Para poder dar uma segurada. Para o Macaxeira não conseguir subir ali. E pegar. A zona. Mas foi morta pelo João. E o Mura conseguiu pegar. A zona ali. Pessoal. O Mateus foi levado. E agora. O Mura acabou de levar a Lena também. Foi uma jogada muito boa aí dele. E agora está aí. Tentando. Manter o flanco ali. Contra o bootleg. Indo para frente. Quase morreu ali numa bombinha. E deu uma recuada. Porque ele está sendo caçado. Acredito pelo Mateus. Colocaram ali uma. Bublar. Para proteger o Mura. O bootleg. Conseguiu pegar a zona. O Daniel deu um pulo ali. Mas eu acho que ele morreu. O Macaxeira. O Macaxeira está ali numa disputa acirrada. Com o bootleg. Pela zona. Fizeram o Assis recuar. Não. Fizeram o Fern recuar. Fizeram. Para proteger. É. Não. E agora. A gente tem aí. O jogo finalmente acabou. disputadíssimo ali a zona nos minutos finais então a gente agora tem o bootleg de laranja, macaxeira de roxo assist sniper dessa vez a gente não tem o fern como sniper acho que ele vai tentar dar uma agressivada junto com o pessoal lembrando que tirar o assist pode ser crucial para o bootleg conseguir avançar com a torre se eles vão conseguir já é outra história macaxeira deve estar preparada para essa possibilidade Gugalima jogou wavebreaker já pegou a torre, já tem um pulo do mv ali do lado dele e o assist avançando para tentar manter o pessoal do bootleg aí no spawn deles Gugalima está avançando o mv segurando a torre mas foi levado ali pela inquizuka do daniel que morreu ali Daniel tentou levar o wavebreaker está tentando pegar ali um pouco de turf ali para o pessoal preparou o crab com isso foi visto ali pelo assist está tentando caçar ele ali com o crab e o bootleg e o bootleg conseguiu pegar lead aí ou foi uma caixeira não, o bootleg está com a lead esse negócio me engana um pouquinho às vezes mv tá de blaster conseguiu se defender ali da bombinha usando o mastro da torre e fugiu bem a tempo de evitar ali a inquizuka do daniel o daniel fez ali algumas baixas deixou uma bombinha de presente na torre e está correndo para pegar ali o yumura está fazendo a dancinha para tentar pegar o crab temos duas baixas no bootleg gugalima tentando pegar o arte a todo custo a cisa em cima da torre pegou a lead da torre lena está tentando fugir ali foi levada sem piedade pelo yumura mv foi levada pela inquizuka matheus está ali do lado tentando tirar todo o custo pessoal do macaxeira ali no mapa deles o matheus colocou a bubble ali eu vou colocar uma bubble para ele não foi colocou está aí tentando ir discretamente mas foi visto pela cisa e agora vai tentar fugir do sniper conseguiu então a gente está indo aí com o matheus e pelo meio o mv está tentando avançar foi levado pelo arte colocou a bubbler ali para tentar manter um ground para ele e está tentando tirar ali o o assist do posto dele para a torre conseguir avançar porque ali é uma das maiores dificuldades é evitar o assist atirando evitar o flanco e foi o wipe do bootleg 24 para o macaxeira 42 para o bootleg faltando aí menos de um minuto agora o yumura foi tentar pegar ali alguém no bootleg mas está sendo levado ali levou a lena e foi levado pela bombinha que ela deixou para ele agora a gente tem o art está tentando avançar e foi pego ele foi avistado ali por causa do torpedo e assim finalizou ali o trabalho para não deixar ninguém avançar a gente está tendo uma briga grande ali para o macaxeira continuar com a torre terminou macaxeira levou aí esse round com isso a gente tem aí macaxeira continua aí na winner's bracket e o bootleg deve disputar quem ganhar a partida entre new octo e intimidation factor